Vamos que vamos agora para Sunset Vista, parece ser a penúltima fase dessa ilha. Parece, não quer dizer que seja. Vamos lá. Lembrando que eu não lembro mais, joguei na época do Playstation 1, então não lembro. Todas as fases de cabeça também. Inclusive aquela ali da ponte eu lembrava que eu passei ela com um pouco de dificuldade. Aqui provavelmente vamos ter aquele misto de morcego de novo, né? Tipo uma florestinha novamente. Aqui temos aquele que tem que pular e já pular na sequência. Se eles te dão uma vida, é porque tem um propósito de te matar, mano, certeza. Eles não vão te dar nada de graça, essa é a grande... Essa é a grande realidade, né? O calanguinho ali, vem calango. Vem calango. Eita, morri matando o calango. Tadinho do calanguinho. No começo não está tão difícil, vamos ver no desenvolver, né? Erramos o pulo, errou! Vai ter 9, só para não completar 100. É aquela questão de ilusão de ótica de onde você está pulando, né? Na verdade era só eu ter deixado o calanguinho pular. Pular em mim, eu estava com proteção, né? Eu fui querer tretar com ele. Agora eu consegui pular em cima dele rapidão. Vou esperar, dessa vez eu vou bancar o esperto. Vou esperar. Preocupar primeiro com o checkpoint. Que é o mais importante. E agora temos umas pedras móveis aqui. Começaram a me agradar, começaram a me dar vida de novo, né? Então vocês estão dando vida porque o negócio vai ficar feio em breve. Não era? Olha aí, ó. Caramba! Acho que eu fiz checkpoint ali atrás, né? Vamos tentar entender aquilo ali, né? Ah, quase que eu morro, mano. Não entendi como vai funcionar para mim pular ali, mano. Não entendi mesmo a sequência. Não dá para entender porque ela não fica... Ah, caramba! Não deu, não deu. Fui muito rápido. Não deu para entender como é que aquela sequência vai funcionar e para onde eu tenho que pular, mano. Até aqui não tem problema. Até aqui é fácil. Tá, mas e se eu pular no primeiro e ir pulando, tipo... Pular e pular de novo. Acho que não dá tempo. Deixa eu ver aqui. É, tem que acertar o primeiro para acertar os demais, mano. Essa é a moral. Assim que tu acertar o primeiro pulo, vai pulando os outros na sequência. É parecido com aquela sequência de caixa que tu pula e vai pulando, né? E aí, ó. Aquele checkpoint maravilhoso. Eu não vou entrar ali para descobrir se tem alguma coisa ali, não, mano. Ele vai os dois, recua um, recua o outro. Então, quando vai o primeiro, tu já vai. Provavelmente deve ter morcego aqui, né? Tem mesmo. Já errei. Então, errou. Volta para... Para estacar zero, que é a melhor coisa que faz. Vem, Calango. Tem uma sequência. E agora vai, ó. Já vi que eu vou ter um grande problema aqui, hein. Tá. Cuenta. É aquele pulo antecipado que a gente aprendeu antes, ó. Pulou. Pulou e pulou. Só que descobrimos que tem um lá que não dá para ficar muito tempo em cima. Gwendo. Calma. Vai, vai. Vai que aqui não é tão difícil, cara. É mais questão de tu antecipar o teu pulo, ó. Pulou. Aqui já entendi. Eu vou ter que pular no fogo e pegar ele quando o fogo se extinguir, ó. E tem que ser um pulo bem rápido, velho. Oh, morri. Não, mas não é difícil não, mano. É mais jeito do que qualquer outra coisa, sabe? Ó. Vai aqui. É mais jeito. Ou seja, é um negócio que dá para fazer, ó. É algo tipo, ah, impossível de fazer. Não é. É só tu te antecipar nos pulos, ó. Ah, mas eu não pulei. Eu não sabia. Esqueci. Caramba. Calma, calma. Calma o coração que vai. Aqui. É aqui que tem que ser um pouquinho mais rápido. Aí. Ou podia ter me dado um checkpoint aqui, né, tio? Até porque eu acho que aquela ali cai também, hein. Eu não sei se ela é sólida. Bom, existe um jeito de descobrir, né? Ela é sólida. Aí, nós. Aí. 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 58. Só para provocar. Aqui. Aquele pulo. Tem que pular no meio, né? Porque ela. Eu só acho que aquilo ali não é sólido. Ou seja, quando eu pisar nele. Ele vai. Ele vai sair, ó. Bora fazer o checkpoint. Quatro vidinhas. Três. Três vidas. Três vidas. E agora. Parece que a nossa situação só melhora. Ele dá um tempo. Tem que memorizar o tempo da plataforma vinha, ó. Se não era o que eu fiz agora. Bom, fiz um checkpoint. Vamos ter que entender como é que funciona. Os tempos delas, ó. Tá. Já entendi. Quando ela vir, ó. Tipo, ele vai pra lá. É agora. Pô, agora ela não veio. Tá de sacanagem, mano. Eu fiquei esperando pra dar o pulo antecipado. É quando ela vem, tu tem que ir. Ela fecha aqui, ela vai. Ela volta. Ela fecha. Aí agora ela vem, ó. É nessa hora que tu tem que ir, ó. Aí, ó. Aqui. Pera aí que eu vou pular primeiro pra lá. Eu quero essas vidas de volta. Agora sim. Agora a gente raciocina o tempo das plataformas. Pouquinho de calma fez a diferença agora, hein. Achei que os morcegos iam me pegar, mano. Achei que os morcegos iam me pegar ali. Novamente, tem uma sequência que aquela lá da esquerda cai, ó. A gente tem que antecipar aqui pra conseguir pegar o próximo. Olha, era uma fase mais ou menos, cara. Ela não era muito fácil. Não muito difícil, mas... Cheia de segredos e tempos pra te descobrir as coisas movimentando, né. Ó, aqui deve ter uma sequência também lógica, ó. Quando ele recolhe os três, tu vai. Se eles não me pegar, tô safe. Tinha que pular por causa dos morcegos. E vou prestar atenção. São quatro, ó. Ah, mas ela tem um movimento uniforme, então... Peguei a vida pra morrer, vai vendo. Era um chamariz pra morte, veja bem. Vem, calango. Era um chamariz pra morte. Ela tem um chamariz pra morrer. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Não consegui entender a sequência ali não, mano. Mas vamos que vamos. Sai, Calango. Tem um negócio aqui pra pular ali em cima, ó. Até aqui é fácil, mano. A questão é aquele último ali que eu não consegui entender o tempo dela... É, eu podia correr por cima também, né? É, eu fui burro agora. Podia ter corrido por cima, mano. E eu acho que o único jeito de passar é ir por cima mesmo. Não, consegui passar. Na cagada, mas passei. Ah, mentira, velho. Eu já tinha pulado. Mas eu acho que dá pra correr por cima. Vem, Calango. Vem cá. Vem cá que eu quero pular em cima de tu. Vem. Pula. Eu vou ter minha vida fora. Yes, vem, Calango. Acho que ali é mais fácil por cima, mano. Correr por cima da caixa e correr por cima lá. Vou pegar as caixas em sequência. Agora já era. Agora me lasquei. Mexo mais pro meio. Ah, mentira, velho. Bom, pelo menos essa fase é menos difícil que a outra porque ela tem uns pontos lógicos e então fica menos difícil de completá-la. Né? Ela tem pontos lógicos, ou seja, é mais fácil que aquela outra. Pelo menos ela tem mais pontos lógicos, né? E eu acabei botando as vidas fora também por besteira, né? No começo aqui ainda é fácil, ó. Porque ele vai em sequência, então basicamente tu só... Mas lá mais pro fim lá vai ficando mais complexo, velho. Ele vai ficando mais complexo. Aqui eles não me pegam, então tem que esperar se passar. Boa na calma. Não é uma fase tão difícil que nem aquela outra, né? Ela é mais de cuidar como tu faz as coisas. Olha aí. Tipo, não tinha ângulo nenhum pra ver pra onde eu tava pulando, Manolo. Ele tem muito essa questão, sabe? De ter que pular exatamente no ponto exato do negócio. Ó, você pode ver aqui, ó. Eu quase caí ali na borda, ó. E não parecia. Não me dava a impressão de que eu estava indo muito pra ponta. Esse aqui foi difícil de fazer, hein? Uma sequência aqui... Depois que tu aprende, ela não fica tão difícil, sabe? Mas até tu entender, ó. Aqui tu tem que estar sempre adiantado e ir pulando, ó. E ele te dá o tempo exato, cara. Ele não te dá um segundo a mais, ó. Pra te fazer. Se tu não fizer no tempo certo, tu tá lascado. E olha ali onde eles botaram o calanguinho, mano. Olha aí. Eu rodei pra pegar ele no ar e não peguei, mano. Duas vidas só, hein? Difícil, porque tem muita coisa pra fazer lá na frente ainda. Pronto. Agora eu tirei o calanguinho fácil, ó. Tá, vamos. Pronto. Vamos pra essa sequência. Essa sequência aqui não é difícil. Ela é mais tática do que... Lembrando que aqui dá pra parar, ó. Tem alguns pontos que tu para. E tem outros que tu não pode parar. Que é no caso dessa aqui, ó. Essa aqui tu tem que subir até lá. E não pode parar. E agora não deu tempo de pular. Uma vidinha. Pra fazer tudo que tem pra fazer. Não sei se vai dar, mano. Antes aqui eu cheguei com bem mais vidas, né. Pra bem mais tentativas. Esperar. Cara, não deu tempo de pular, mano. A gente tinha apertado o botão, velho. Meu Deus. O jogo tem hora que ele te trola, mano. Tu apressiona o botão e ele não vai. Ainda bem que agora eu errei num ponto que eu podia errar. Meu Deus. Eu não caí nada de cima pra cair nada de baixo. Começamos a ter vários game overs agora. Mas é isso aí. Eu gosto de mostrar no meu canal exatamente como Seria a pessoa jogando em casa. Ou seja, passando raiva igual eu tô passando. A sequência é... É um negócio às vezes bem besta. Que tu acaba querendo fazer rápido e... Tu acaba se perdendo. Aqui o que atrapalha bastante são os morcegos. E os calanguinhos, mano. Os lagartinhos. No começo eles começam muito fácil, ó. É dois, três, mas eles são uniformes. Então é bem fácil, né? Tu vai... E fica fácil. Mas depois... Ele começa a dificultar pra ti. E tu tem que chegar com bastante vida lá na frente. Porque lá na frente a gente... Podia ter passado, né? Tem hora que tu mata esse calangue fácil, ó. Eu não sabia que dava pra rodear com o morcego, véi. Agora eu descobri que dava. Então é um problema a menos. Muitas vezes é que é mais questão de calma. E jeito. Do que tu tentar fazer rápido e... E acabar morrendo, cara. Controles são bons, sabe? São precisos. Mas é as questões... Ter que pular bem na hora certa. E no ponto certo. Isso atrapalha demais, mano. Eita. Realmente eu não sabia que dava pra rodear nos morcegos, então. Se acontecer de novo, a gente já sabe que dá. Mas também dá pra esperar, né? Então não é algo... É algo desesperador também. Aí. Mas chegamos bem mais rápido aqui. Vamos lá. Vamos com calma que dá pra fazer sim. Já fez antes, pô. Acabei de perder minha missabilidade numa besteira, hein. E é algo que podia fazer a diferença lá em cima, hein. Agora deu o pulo preciso, mano. Essa plataforma aqui, ela é fixa. Então, a gente tem que se preocupar com as próximas. Aí. Boa, 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 boa. Agora eu mantive um pouquinho mais de calma, mas é uma fase grande, né, cara? É uma fase bem grande, então... Atrapalha bastante a questão de... Esses aqui são pulos até que não muito difíceis, né? Mas... Essa aqui... Essa aqui acho que foi uma das mais difíceis de conseguir fazer, mano. Porque tu tem que prestar atenção... Pra pular certinho, ó. Tá vendo? Tem que prestar atenção no tempo dela pra não errar, mano. Pegar proteção sempre é importante, porque sempre tem fogo, né? Tamo com um pouco mais de vida, isso é bom. E aqui é que eles pulam adiantado, né? Ou seja, tu pula antes de chegar no ponto que precisa. Fui. Ao chão. E vamos ter que fazer essa aqui de novo, ó. Não é uma sequência difícil aquela ali. Ou se tu memoriza ela? Bom, tem uma proteção, então. Mano do céu, cara! Como é que eu posso estar errando aquilo ali, velho? Não dá pra entender. É que tem que ser rápido naquela subida ali, pra direita. Eu tô me quebrando na subida da direita, mano. Tipo, eu vou todo o caminho certo. E eu me lasco lá no último, velho. Ó, toda essa sequência aqui eu tô fazendo certo, ó. Deixa eu parar e raciocinar um pouquinho aqui. Pra mim ver o tempo quando eu tenho que pular lá, pra poder pular no outro, ó. Ah, é melhor eu puxar pra esquerda, então. Puxando pra esquerda, eu vou acabar caindo lá embaixo no final. Então, é bem mais tranquilo do que eu pular pro outro lado. Mas pelo menos essa aqui é bem mais lógica do que a outra, né, mano? Ela é bem mais lógica, ou seja, com um pouquinho de paciência, consegue fazer certinho. Tá, vou tentar entender toda a situação, porque aquela segunda ali, tu não pode parar nela. Aí. Agora foi. Tem que ser rápido ali. Ali é mais rapidez do que outra coisa, mano. Aí, essa aqui é fixa, então. Se essa aqui é fixa, a outra não é. Tem que pular aqui e já pular pro outro, ó. Aí, boa, 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 boa. Tipo assim, tem que entender como é que funciona o negócio, né, mano? Vem cá, Lango. Tá pra ir não pegando o negócio ali? Vamos que vamos. Agora aquela sequência ali na frente vai ser... Tensa de fazer, hein? Quase mosquei, hein? Essa parte aqui não é difícil, o problema é a próxima. Eles acham que eu tenho que ir até o segundo e pular. Deixa eu vir mais pro meio. Eu não tô conseguindo pular, mano. Eu não tô entendendo por que que eu não tô conseguindo pular. Uma vidinha só, mano. Aí é judiada do gaúcho, velho. Se eu consigo passar três aqui, por que que eu não tô conseguindo passar três lá, mano? E aí E aí E aí E aí E aí Agora foi, tinha que passar pelo cantinho Olha que frescura Tinha que passar pelo cantinho Uma vida, pelo amor de Deus O check point Aí Vou passar pelo canto, mano Por isso que eu não tava alcançando Vamos ver como é que funciona isso aqui Não entendi muito Acho que essa aqui é a hora que eu vou Aí Não se preocupar em pegar a vida, mano Pra continuar Tá, ele vem, desce Aí tem que pular no de baixo e já pular no próximo Assim, ó Só que eu errei a plataforma Esse aqui não é difícil Esse aqui é mais fácil Do que aquele outro ali E também deve ter o ponto certo pra pular Essa é a questão O ponto certo de tu pular também Que nem foi no outro negócio, né Não pega aí Pega as Frutinhas Deve ser mais pra ponta Eu pulei um pouco adiantado Agora a questão é Eles tão mais pro canto Ou eles tão mais pra ponta, velho Não deu nem tempo O negócio me puxou, velho Essa é a questão Tu tem que dar aquele pulo no cego Tu não sabe se ele tá mais pra ponta Ou se ele tá mais no canto, velho É isso que te fulta muito, sabe Tu não saber Aonde ele tá Bom, vou tentar aqui no canto, cara Aí ele não pula Ele para na plataforma Mas ele não pula Como assim? Aí, consegui Vou ficar aqui Calma aí que eu vou Tem o que lá atrás? Um checkpoint? Não, é só uma caixinha Não vou pular lá, não Opa, vida, eu quero Nem que eu tenha que morrer por ela Mas eu quero E é calma Ele faz a volta Um negócio ali Pessoal, achei não Já vi que é o mesmo esquema Tem que dar os pulos adiantados aqui Vamos pra fase especial Cara, que fase grande, mano Que fase imensa Bom, aqui não gasta vida Então eu vou tentar de novo Era só ter corrida Vamos lá Pelo menos pra gente Pegar umas caixas Pra pegar e aumentar Minhas vidas, mano Acho que eu tô com Tô com zero vida Veja bem Aqui não era difícil não, ó Aí, ó Pelo menos pra pegar Umas vidinhas Já é uma grande coisa, mano Vou lembrar bem Desse sunset vista, mano Será que essa plataforma é fixa? Parece que sim Vamos descobrir na prática Ele pulou adiantado Outro pulo adiantado Ainda bem que cai em cima Da plataforma, hein Imagina cair no fogo ali, mano Tem um ponto certo Pra pular ali Já percebi Tem um ponto certo, ó Aê Ah, o bom é que dá pra Continuando, ó Menos mal Menos mal Que ele não cai, velho Menos mal Menos mal E olha Essas Últimas fases aqui Foram Aqui é um pulo parado Na verdade, ó Pula com ele reto Checkpointzinho Peguei algumas vidas Lá no bônus Então tá bacana Aqui é aqueles pulos Que tem que ser sequencial Não pode Errar nenhum E as fases São imensas, cara Olha E o calango Me levou, velho O calango Me levou Agora eu vou esperar O calango aqui Vem cá, calango Vem, calanguinho Aê Mano Que fase difícil Vou tentar pegar a vida Aqui, ó Recuperar Para as próximas, mano Finalizamos mais uma Essa é um pouco Mais tática Cheio de segredos Cheio de jeito Mas não tão difícil Que nem aquela Da ponte, cara Aquela da ponte Foi incrível De difícil, mano É isso Até o próximo vídeo Não esqueçam De inscrever no canal Não esqueçam De deixar o like Deixa os comentários Para a gente continuar Produzindo conteúdo De qualidade É verdade Deventa